Bom gente, hoje eu tô aqui pra falar de Enem. Tem rolado uma campanha nas redes sociais pedindo o adiamento do Enem, das provas do Enem, por razões óbvias. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, num momento de pandemia, de crise de saúde, que afeta a nossa saúde mental, nosso psicológico, e apesar disso tá tudo parado também. Não tem por que manter a realização da prova do Enem pras datas de costume, já que tá tudo parado. Inclusive o calendário das universidades também estão parados, as universidades federais. Então não tem muito motivo. Esse motivo já era o suficiente pra poder se adiar às provas do Enem por conta dessa pandemia, por conta de estar tudo incerto, a gente não saber quando que vai voltar ao normal as coisas. Esse já era motivo suficiente. Mas parece que não é motivo suficiente pro governo federal, pro governo Bolsonaro, pro Ministério da Educação, que tem um dos ministros mais medíocos, mais ridículos da história do Brasil, que decidiram soltar uma propaganda, uma campanha, pedindo pros estudantes, pros adolescentes, pros jovens, estudarem como der e da onde der. Uma campanha com o quê de meritocracia, né? E colocaram lá... E é engraçado falar de meritocracia. O governo Bolsonaro falando de meritocracia, e o próprio ministro da Educação falando de meritocracia, porque o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro que hoje ocupa o governo, foi uma família que passou a maior parte da vida mamando nas tetas do Estado, sendo pago com o dinheiro do Estado, e hoje fala de meritocracia. Isso é impressionante. O próprio ministro da Educação foi um dos que entrou pro concurso da Unifest, se não me engano, como professor e passou com a nota mínima, mesmo ele sendo um candidato único. Uma coisa assim... A cara desse governo Bolsonaro. E ainda descobriu-se depois que talvez ele teria entrado por ter influência dentro da universidade, inclusive de um dos avaliadores da banca ali, que foi o único que deu nota máxima pra ele, né? Que depois que ele entrou na universidade como professor, os dois fundaram um negócio lá de consultoria, se eu não me engano, e usavam o nome da universidade, né? Mas a universidade nem sabia. Enfim, né? Pra você ver, é o tipo de gente que tá falando de meritocracia tendo esse governo Bolsonaro. Só pra você ter uma ideia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a prova do Enem, eu já fiz a prova do Enem, uma prova muito difícil, muito complexa, uma prova cansativa, tanto que você passa o dia inteiro realizando a prova, e antes ela era realizada em dois dias, né? Eu já não sei como é que tá, se ainda funciona assim, mas era realizada em dois dias, de tão grande que a prova era, né? Tão cansativa que você passava a tarde inteira fazendo essa prova. E não dá pra fazer uma boa prova do Enem estudando só um mês, estudando três meses, né? Você tem que se dedicar, tem que estudar ao longo do ano pra poder realizar a prova. Então não dá pra... E imagina fazer uma prova no Enem nessas condições que a gente tem hoje, né? Muita gente ficando desempregada, sem dinheiro, não sabendo se vai tá vivo daqui uma semana, daqui um mês, por conta desse cenário de coronavírus, né? Imagina se dá pra sentar e dá pra estudar, né? É pra uma prova dessa. E aí, é uma coisa engraçada também, né? Que a galera tava prestando atenção nessa campanha que saiu pra incentivar os jovens a estudar e fazer a prova do Enem. Primeiro que a maioria são só jovens brancos, com cara de classe média, e colocaram um jovem negro ali, né? Pra tentar ludibriar a galera preta, né? Pra falar, não, né? Nós pensamos na diversidade e tal. Quando a gente sabe que entrou por cota, né? Que por eles nem colocariam, mas eles colocaram pra não dar muito o que falar. Mas mesmo assim não surtiu nenhum efeito na galera preta, porque a gente já tá calejado disso já. E além do mais, se você perceber na propaganda, você vai ver que todos os meninos, né? Ou pelo menos alguns meninos brancos que aparecem, aparecem usando, né? Pra poder passar a mensagem pro restante dos jovens, né? Pra falar, pra eles estudarem, dar uma ideia, né? Estudarem como puder. Eles são todos usando, por exemplo, iPhone, né? Pra gravar os vídeos, né? Ou um MacBook do lado, né? Pra poder mostrar ali que tá estudando, né? Tanto ali você já vê a disparidade, né? Com a realidade. Então não dá pra falar de... Não dá pra fazer uma campanha dessa pautada de meritocracia num país tão desigual como o Brasil, né? Então isso é ridículo, né? E mesmo que a gente não estivesse vivendo nesse cenário de pandemia, não dá pra colocar no ar uma propaganda dessa, falando com esse que de meritocracia, sendo que a gente vive num país que tem um abismo social e racial tão grande. Melhorou a iluminação aqui porque o sol apareceu. Infelizmente eu não tenho um iPhone pra poder gravar, né? E deve ser porque eu não me esforcei o bastante pra conseguir ter um iPhone, não um MacBook, nem uma câmera, pra poder fazer uns vídeos com melhor qualidade. Então pede desculpa pra galera aí, né? Que talvez se importar com a qualidade da imagem, né? Apesar que tá escurecendo também. Enfim, eu vou deixar assim, não vou apagar. É, não dá pra fazer uma propaganda falando de meritocracia vivendo num país tão desigual como o Brasil. Eu vou citar aqui uns dados que a UNE, a União Nacional dos Estudantes, levantou pra poder embasar um argumento de que o Enem deveria ser adiado. Então pra você ter uma ideia, né? Então segundo os dados da UNE, da União Nacional dos Estudantes, 58% das casas não tem computador. 40% dos estudantes não tem espaço adequado pra estudar. E das residências das classes D e E, 60% não tem internet. Na zona rural, 56% das moradias não possuem acesso à rede. Então como é que dá pra fazer? Como é que colocam uma propaganda dessa no ar, né? Um comercial desse no ar, dizendo pras pessoas estudarem como puderem, da onde der. Quando claramente, né, quem vai sair na frente são os mesmos, né? Que, sei lá, os moleques brancos da Zona Sul, que estão nos seus Macbooks, nos seus iPhones, né? Enfim, estudar no celular já é horrível, né? E esse negócio me chama muito a atenção, essa questão do não ter um espaço adequado pra estudar, porque eu passei por isso durante muito tempo da minha vida, durante os 30 anos de vida que eu tinha, eu não tinha espaço adequado pra estudar, sabe? Então não tinha espaço adequado pra me sentar e estudar, né? Pra tentar passar no vestibular, embora eu tenha entrado, passar no vestibular, né? Tenha feito faculdade e tal. Mas só fui ter um espaço adequado pra poder estudar em algum quarto depois de muitos anos, depois dos 30 anos, pra você ter uma ideia. E isso é a realidade de muita gente, sabe? De muita gente preta no Brasil, né? Na maioria das pessoas pretas no Brasil. Então, né, não dá, né? Definitivamente não dá pra fazer um comercial falando de meritocracia, né? Gente, é isso, né? Não dá pra falar de meritocracia, não dá pra fazer uma propaganda falando sobre as provas do Enem, justificando o não adiamento das provas do Enem, pautado em meritocracia. A gente não pode naturalizar pessoas se esforçarem, sei lá, 50 vezes mais que outras pessoas pra poder entrar numa universidade, pra poder fazer uma prova, né? Isso não pode ser natural, né? Isso não é o ideal. Enfim, né? Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, né? Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, eu já que é muito importante, né? E vamos discutir aí. E desculpa pela imagem que fica escurecendo, apagando, eu não vou mexer, não. Vou deixar assim, até porque eu não tenho aquilo. Aqui é tudo feito na raça, né? Enfim, mas obrigado pela audiência aí. Tamo junto e até mais.